A Prefeitura de Indaiatuba inicia já nesta segunda-feira as comemorações da Independência do Brasil com o projeto Praça Patriota aqui na Praça Dom Pedro II. Aqui o público vai poder conferir uma exposição sobre o Exército Brasileiro até o dia 23 de setembro. Já no dia 7 de setembro, sexta-feira, tem desfile cívico lá na Marginal do Parque Ecológico, próximo ao barco, às 8h30 da manhã. Prestigiem! O SAE vai implantar a partir do ano que vem a tarifa social com o objetivo de atender as pessoas de baixa renda do município. Serão oferecidos descontos de até 50% para famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. A resolução que define os critérios para se enquadrar nesse novo programa será publicada agora em setembro. Fique atento! Esse foi o Minuto Indaiatuba. Curta e compartilhe. Na semana que vem, tem mais! Música Música Música